Uma mão, a outra, isso vai embora, volta lá Isso, volta, vem no punho, vai lá Uma mão, a outra, isso, vamos Volta lá, dois, vamos Vai, vai Foi, foi Vai, sobe Vai, vai Boa, vem Vai lá Foi, foi Excelente, vai lá Bora, uma mão e outra Vai, vai Bora, só mais Deixa o cair Agora o que vocês gostam Só chuta Bora Isso, vamos, vamos aqui Vai Você é abandonando a nossa aqui Você é abandonando a nossa Foi, foi Vai embora, vai lá Bota Vai lá no vidro Vai, 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 vai Tocou, tocou, deitou Aê, vai lá no vidro dos outros Vamos, vamos Aê, volta, volta Ok Foi, basta Boa, Marcão Vai lá no babatou Bora, vem aqui, foi Vamos Bora, tocou, tocou Não me rouba Vai Bora Boa, esquerda Boa, direita Aê, boa bola Vamos embora Isso Foi, o meio Foi Vamos Vamos Isso Volta lá Volta aí Isso Foi Falta Minha 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 Minha